Bom 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 dum 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 aí galera, boas tardes eu acabando de passar óleo aqui na na carretilha que eu passo todo dia no guia sem fio fui fazer o primeiro arremesso para recolher para o óleo entrar no rolamento e já entrou um da Top Gun vai vindo vamos pago meu filho garantidas e garantidas agora na xuxinha mas levou para o caramba como tem galhada aqui bicho esse escapou certeza, não está aqui está aqui está aqui está aqui, vem para cá eita ó, com garantida pega maior é noze mano, ontem eu trouxe uma azul a piranha levou só de raiva hoje eu trouxe dois não é possível que não dê dois garantidos de uma xuxinha azul vamos para a água de novo e é nozes meus amigos garantidos, mas é mais um vem rosca ai, sai dai soltou borbulha oh cacilda esse ponto aqui gente eu entrava aqui para pescar na água antigamente nos meus vídeos antigos vocês vão ver escapou ah já voltamos já perdi uma azul, cacilda galerinha o quarto do garantido digue ah, já levou para o irmão meu esse peixe pulou aqui uns 30 metros vai longe olha o tanto, olha o tanto de sardela atrás do tucundaré olha o tanto de sardela vamos ver se eu consigo filmar ah, nunca pita, reflete tem que estar com o óculos polarizado eu falo que eu vou fazer uma lente polarizada para colocar na lente do celular eu esqueço mano e eu tenho um óculos quebrado lá como eu perdi já a azul, eu botei azul com verde vamos embora mano ontem eu achei que ia dar muito bom e eu fui embora por causa do vento eu ia ficar é que meu amigo estava de barranco eu falei, pô mano vamos embora com o cara né velho, vim junto nossa o tanto de sardela velho mas está cheio olha eles ficam rodeando a xuxinha e não ataca porque é lógico, não é AD né mas uma isca artificial de superfície você consegue pegar uma tapinha tipo essa daqui ó tem nos meus vídeos ali embaixo depois vocês olhem aí beijinho no popô gostoso gente garantidos mais um vai pro mundo ai calma ai calma ai quieta parecia eu quando era adolescente quieta vamos para a água garantido é nóis galerinha do garantido gig vamos para mais uno arremessando para o meio agora que a água deu uma recolhida então ficou muito raso e essa época essas algas estão muito quentes para eles já aumentou de tamanho já aumentou então vamos até onde eu gosto de pescar ali no pier um pouquinho depois talvez a gente bota atrás da sep hoje talvez não estou a fim de ir lá não está pegando por aqui aí ó maravilha olha que coisa linda é nóis bora para a água e já era coisa linda garantido gig mais um garantido gig garantido a pesca garantido tucunaré garantido a alegria branco e roxo agora ai ai quase que eu peguei por pouco vamos no mais um pindo pindoquinha pindoquinha e pindoquinha 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 e vamos dar uma puxadinha ciranda cirandinha vamos todo mundo pescar nem sei o que eu estou cantando tentei rimar não vai por mim não que vocês estão fudidos ah foi só mais uma só vai esse branco e roxo aqui está animal também esqueci de colocar ela mano já perdi uma cinco chuchinha vai tomar banho só que tem uma azul guardada aqui que eu deixei para o final final da tarde ah vem aqui vem aqui vem aqui daqui do cantinho nossa mais um monte mais um monte olha lá nossa senhora como garantir que chama atenção tucunaré e de piranha também porque puta que o pariu mas está dando muita piranha esse dia brother ali eu passei por ele ele pegou umas quinze e vinte hoje estou só piranha na isca viva vai tomar banho opa do lado de cá então vamos para o lado de cá olha esse véio mesmo opa opa vai continuar vindo vai continuar vindo vem tá aqui tá aqui não quis entrar filha da mãe filha da mãe filha da mãe vai de novo de novo de novo que eu estou indo para o meio das algas entra agora nossa tacou três vezes não entrou que bagulho é esse veio para cá vamos para cá acertei um pouco gente estava o dia inteiro já correndo em pé só o meu pé já estava virando ferro de passar roupa já você é doido olha essa ideia já voltamos com mais um você não duvida eu não duvido não você está ligado mais um não garantido aquela roxa piranha levou embora escapou olha mais uma acho que foi mais cinco seis xuxinhas já vem eu estou com uma duas aqui só agora azul está aqui por último opa garantidos mais um vambora sobrou só essa verde e azulzinha só já rimou para trás aqui ih deu uma volta aí garantidos vambora agora agora apago foi galerinha mais um nó olha que eu estou com o braço aqui para não amolecer a linha para não dar linha para o peixe deixa eu ajeitar aqui o ângulo lá vai eu de novo vamos lá buscar ele esse parece ser o maior do dia vamos ver deixa eu ajeitar aqui o boné escapou não veio para mim está aqui olha o tamanho de amarelo bonito aí olha lá gente coisa linda eita da pinga a bitelão bonito da pinga garantido dig 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 já é o único cachuchinha que sobrou fora azul vamos tirar isso aqui com estilo né vamos lá olha lá vamos lá ae foi com a vida esse aí garantido vamos embora mais um vamos embora então e lá vamos nós de novo olê olê olá agora um triquezinho eita coisa gostosa meu deus do céu olha o tamanzinho vai para a vida garantido foi pode tentar mais um aí garantido vai vendo aqui que entrou a ladrona de gigas ó aí ó filha da mãe ó ó o rio essas piranha hoje me fez a rapa velho cê é doido